Boa noite, boa noite, tudo bem, gente? Vamos começar, então? Vou colocar aqui o aulinho para a gente começar, então, tá bom? Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho dos vírus lentivírus, né? Que são os famosos retrovírus. Estão conseguindo ver? Deixa eu ver. Será que está dando certo? Deixa eu ver. Espera aí, que eu vou ver se está certo aqui as coisas. Pronto. Vocês estão vendo, gente? Lá está mostrando os slides? Não, os slides agora foram. Agora foi. Então, tá bom. Obrigado. Bom, boa noite, gente, tudo bem? Nós vamos falar um pouquinho do vírus HIV, né? Eu acredito que é uma parte interessante, né? Da microbiologia. E é até interessante que a gente consegue tirar algumas dúvidas, falar alguns assuntos que todo mundo tem interesse, né? Então, eu vou falar um pouquinho do vírus, falar da transmissão dele, que eu acho que todo mundo já tem conhecimento, né? Falar algumas curiosidades. E também associada à partícula viral, né? Falar um pouquinho do seu ciclo de reprodução nas células humanas. E, posteriormente, falar do tratamento diagnóstico, que é bem interessante também. Ok? Eu não sei. Eles podem fazer pergunta, Laís? Ou não tem como? Pode no chat. No chat? Então, tá bom. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão falando que a gente vai conversando, ok? Bom, essa epidemiologia está um pouco antiga, né? Mas ainda tem uma incidência alta, né? A gente tem aproximadamente 30 milhões de portadores de HIV no mundo, né? E no Brasil, até o ano de 2011, eram mais de 500 mil casos, né? Então, a prevalência de 0,6%, então, é uma prevalência relativamente alta, né? E a doença começou, né? Até o boom mesmo, nos anos 90, mais ou menos, né? Não, nos anos 80, né? 80, aí começou a aumentar muito nos anos 90 do século passado, né? E hoje, né? Parece que a gente já tem muito conhecimento das formas de diminuir a transmissão, né? Utilizar mecanismos de, por exemplo, uso de preservativos, já auxilia muito na diminuição do... Da incidência do vírus, né? Mas hoje o que a gente está conseguindo observar é que está tendo um aumento dos números de casas, né? Teve-se uma falsa impressão de que o tratamento do vírus é uma coisa simples, né? E o Ministério da Saúde, ele provém um tratamento, né? Para toda a população, né? Todo acompanhamento, um acompanhamento muito legal, né? Com infectologistas de primeira qualidade, né? E o medicamento é distribuído de forma gratuita somente no posto de saúde, né? Então, tem muita fala de pessoas que meio que perderam o medo da doença, né? Antigamente, a gente via pessoas com vírus morrendo magros, né? Bem frágeis, com pouco tempo de desenvolvimento da doença. Hoje, a gente não consegue praticamente diferenciar se uma pessoa é HIV positiva ou não quando ela está fazendo o tratamento e o acompanhamento certinho, né? Então, perdeu um pouco aquele medo, aquele estigma, né? Se perdeu um pouco, isso é bom, mas o medo também foi junto um pouco com essa perda. Então, foi muito legal nesse ponto de vista, né? E hoje em dia, né? Principalmente os adolescentes que estão começando a vida sexual, né? Eles estão trocando o uso de preservativo pelo uso de anticoncepcional, né? Então, anticoncepcional é uma coisa muito boa, né? São medicamentos baratos que, dependendo do anticoncepcional e que a mulher acertar o anticoncepcional, né? Ela vai ter menos efeitos adversos. É um ganho muito interessante para o tratamento farmacológico. Mas a gente pode observar que o anticoncepcional, ele não inibe as infecções sexualmente transmissíveis. Sendo que a principal, a mais que a gente tem mais medo, né? É o HIV. Mas tem outras, né? Várias outras bactérias, vários outros vírus, né? Até parasitas, fungos, que causam infecções sexualmente transmissíveis. E, hoje em dia, as pessoas estão substituindo a utilização da camisinha para utilizar os anticoncepcionais, né? E, dessa forma, estão mais suscetíveis às infecções sexualmente transmissíveis. Se a pessoa tem só um parceiro, tudo bem, né? Agora, se ela tiver vários, como é que fala? Vários crushes, vários contatinhos, aí já não é muito interessante, né? A gente não sabe muito bem da vida, da vida abaixo do Equador, de todo mundo, né? De uma forma com totalmente certeza, né? Então, ainda a gente tem que ter uma cultura de mostrar o preservativo, né? De conversar mais sobre isso, né? E, principalmente, nas populações mais carentes, né? Então, já tem estudos que mostram que reutilização de camisinha, né? Tem gente que põe para secar a camisinha. Isso eu ouvi de gente que fez o estudo, né? Que põe a camisinha para secar lá, para depois usar de novo, né? Os preservativos, né? Tem gente que põe anticoncepcional diluído na água para as filhas tomarem, né? O marido também toma, vai ficando efeminado, né? Vai tendo peitinho, né? Então, assim, tem que ter uma conversa ainda, porque a gente ainda não tem essa abertura, o tanto quanto deveríamos ter, porque hoje a gente fala de tanta coisa, né? Mas é um tema muito interessante. Esse vírus, né? Ele é da família retrovirídea, né? E do gênero lentivírus. Ele é um, ele é um, ele tem duas moléculas como a reserva do seu genoma, um RNA polaridade positiva, né? Isso significa que ele possui o seu próprio RNA. Ele já é um próprio RNA mensageiro, né? E é uma partícula viral de tamanho normal, né? Não é nem muito pequeno e nem muito grande, de 100 nanômetros, né? Muito, é, os vírus são muito pequenos, né? E ele é um vírus envelopado, né? E além dele ter um envelope, né? Que são as, tem as glicoproteínas importantes na absorção e penetração do vírus durante o ciclo, né? Que são os famosos GP120 e GP41. E também nós temos a famosa enzima transcriptase reversa, né? Que esse fungo, ele consegue, no seu ciclo, transformar RNA em DNA, né? Ou seja, ele corta o dogma da biologia molecular, né? E consegue fazer, inserir, dentro do material genético da saúde humana, geralmente macrófagos ou linfócitos TCD4, principalmente o segundo, né? E aí nós temos, posteriormente, a inserção no material genético da saúde hospedeira e a produção de novas partículas virais. Durante essa produção de RNA em DNA, né? Que eu tenho as extensas mutações, porque eu não tenho enzimas de reparo ali e essa transformação é feita até no citoplasma, né? Então, é ali que nós temos uma grande capacidade de mutação que é muito característico desse vírus, né? Bom, então, falando dos tipos, né? O HIV, ele tem dois tipos, o HIV tipo 1 e o HIV tipo 2, tá certo? O HIV tipo 1 é o mais frequente, né? Ele é difundido no mundo inteiro, né? Já o HIV tipo 2, ele é mais comum na região africana. Então, ele ficou endêmico localizado ali em um continente só, né? Ele não é muito comum na América e na Europa. Nós temos vários grupos, subtipos, né? Formas recombinantes, né? Isso de forma geral, né? Acho que não convém a gente falar aqui. Então, como nós já falamos, né? Pela presença da transcriptase reversa, que é uma transformação do vírus, do material, do genoma do vírus em RNA para DNA, com a enzima, com esta enzima dentro do citoplasma, né? Que não tem nenhuma enzima, nenhum ambiente de reparo ali desse material, se tiver alguma forma de transcrição errada, né? Então, a gente tem uma alta variabilidade genética, né? Então, a gente consegue ter uma variabilidade tão alta que a gente consegue ter pouca relação de uma pessoa que transmitiu o vírus para a outra, né? Tanto que a taxa de mutação é alta. Consequentemente, isso dificulta, né? A produção de uma vacina, isso dificulta a produção de um medicamento que tem uma ação em larga escala, né? Que funcione de forma eficaz por um grande tempo para toda a população. Dentre os processos de replicação viral, né? Que a gente chama de biosíntese viral, a gente tem alguns passinhos que a gente vai ver dentro do videozinho aqui. Que é a dissorção, que é a primeira parte, em que a parte mais externa do vírus, né? Que é principalmente as glicoproteínas, a GP120, ela vai grudar em algum receptor celular específico. Por isso que ele só infecta algumas células. Por quê? Porque são as células que têm esses receptores que conseguem fazer a ligação com a parte mais externa do vírus. Que, no caso, são as glicoproteínas, né? Que essa ligação é tipo o fármaco receptor, né? Lá da farmacologia. Que é, no caso, a ligação fechadora, encaixe, né? Encaixe induzido, né? Lá da bioquímica. Então, geralmente, o principal receptor são os linfócitos TCD4, que tem o seu receptor CD4, né? Mas nós temos outros receptores, ele consegue adentrar outras células com menos frequência. A penetração se dá por fusão entre a membrana fosfo... o envelope do vírus com a membrana lipídica da célula. Posteriormente, o vírus se desnuda, né? Ele fica peladinho lá dentro do citoplasma, libera o capsídeo viral para fora. E aí, esse material genético, que é o RNA, é biotransformado em DNA pela enzima transcriptase reversa. Nesse momento, eu tenho a formação de alguns genes mutantes, né? E aí, esse DNA, a fita dupla, é inserida dentro do genoma da célula hospedeira, através de uma enzima chamada integrase, né? E, posteriormente, ele usa todas as enzimas do núcleo e todo o arsenal celular, né? Os ribossomos, o complexo de Golgi, tanto para sintetizar as partículas virais e transportarem para a posterior externalização do vírus e saída da célula, que se dá por brotamento. Então, imaginem que o vírus, ele se multiplica diferente de qualquer outra célula, ok? De qualquer outro organismo vivo. É igual fazer... é igual indústria. Ele vai lá, em uma salinha, que é o núcleo, ele produz um monte de RNA. Em outra salinha, que é o ribossomo, ele produz um monte de partícula viral. Aí, um pouquinho o complexo de Golgi pega essa proteína viral, leva lá para a membrana citoplasmática da célula e enfinca as glicoproteínas na membrana citoplasmática da célula hospedeira, que depois vai virar o envelope. Aí, depois, ele junta um monte de proteína viral e vira o capsídeo. Aí, esse capsídeo é externalizado por brotamento e, quando ele sai, ele já pega a glicoproteína associada à sua dupla camada fosfolipídica, que era da célula e, por sua vez, agora vira o envelope viral. Então, assim, é uma coisa muito doida, né? E aí, quando sai um vírus, sai um monte de uma vez, né? Então, é um processo muito rápido, né? De muitas biotransformações. Eu tenho um monte de erro associado, né? Um monte de partícula viral. Ela não é infectiva, mas produz demais, né? Na hora que uma célula morre por essa transmissão lítica, né? Eu tenho o resultado de um monte de partículas virais com a capacidade de infectar a próxima célula através da dissorção pelos receptores. A síntese viral, como a gente falou, é feita pelo RNA mensageiro, né? E aí, nós temos proteínas não estruturais, né? Que são para regulação de novas estruturas, por exemplo, a enzima transcriptase reversa, algumas proteases que são importantes na clivagem da proteína estrutural. E a proteína estrutural, que é principalmente as que formam as espículas glicoproteicas, que formam o envelope. E o capsídeo viral, que é feito por vários capsômeros ou protômeros. E a montagem, ela acontece posteriormente, neste caso, né? Posteriormente à externalização do vírus, né? E é feito por algumas proteases chamadas GAC e POM, né? É interessante que tem vários fármacos que inibem essa montagem final do vírus, né? Que são inibidores de protease. E nós temos a outra classe, que são os análogos de nucleotídeo, que vão meio que produzir um material genético viral ruim, né? Bom, agora eu vou mostrar para vocês como que é feito o ciclo, né? Utilizando esse gifzinho, tá bom? Bom, então aqui nós temos a partícula viral, né? A glicoproteína 120, que é a espícula que faz a disorção, né? E a GP41, que faz a fusão. Reconheceu os limpócitos TCD4 da célula, né? Teve uma ligação chave fechadura, acoplou, né? E aí a GP41 vai fazer a fusão do envelope viral com a membrana citoplasmática humana. E aí permite a penetração, né? Então absorveu, fusão, penetrou. Aí eu tenho que jogar fora, né? Essa partícula viral. Jogando esse capsídeo viral, né? Então as enzimas vão degradar esse capsídeo viral. E eu vou liberar o material genético, que é um RNA associado com a transcriptase reversa. Lá no citoplasma mesmo, a enzima transcriptase reversa vai transformar o RNA fita simples em DNA fita dupla. Esse DNA fita dupla ele vai viajar lá pra dentro do núcleo, né? E lá dentro deste núcleo aí ele vai se integrar no DNA do hospedeiro. Através de uma enzima, né? Que é chamada integrase. Então olha a dificuldade de eliminar esse vírus, né? Ele tá inserido dentro do nosso material genético, né? E aí ele vai usar as RNAs polimerases da célula, do núcleo celular, produzir um monte de RNA mensageiro que vai funcionar como material genético do vírus, a partícula viral e também como molde pra síntese das proteínas estruturais e não estruturais do vírus. Aí ele vai lá pro ribossomo, né? Tem a síntese de todas as proteínas virais necessárias, né? Imaginem, né? Milhões de RNA mensageiros, isso tudo produzindo de uma vez só, formando milhões de partículas virais, né? Utilizando o metabolismo celular enquanto eles ainda conseguem, né? Então eles produzem uma macroproteína, né? Que é uma proteína grandona, que depois no processo de montagem ela vai fazer a clivagem dessas proteínas pra formar a partícula viral. E aí, né, na liberação a gente tem o processo de montagem, ok? Aí nós temos a clivagem, né? Da GP120 e da GP41, que ela vai lá pra dupla camada fosfolipídica, e aí posteriormente eu tenho a formação das espículas, né? E aí quando o vírus sai, tá vendo que ele sai com as macroproteínas ainda, né? E aí só posteriormente a sua saída, né? A gente fala que é por brotamento porque ele pega um pedaço da dupla camada fosfolipídica, né? E libera. Depois da liberação do vírus, né? Olha lá que bonitinho, ele tem um envelope, ele tem as glicoproteínas da espícula, né? E aí a protease, né? Vai quebrar as partículas virais, as proteínas virais, produzindo finalmente a montagem. E aí nós temos o vírus, o vírion, com todos os pedacinhos dele, ok? Certo? Bom, vamos continuar então. Deu pra ver o videozinho, né? Qualquer coisa vocês falam aí comigo, tá, gente? Bom, beleza, né? Depois a gente vai falar um pouquinho das manifestações clínicas, vamos partir para umas partes interessantes aqui. Bom, fala-se que esse vírus veio de origem de outros primatas, né? Então, HIV tipo 1 provavelmente veio do chimpanzé, né? Enquanto enquanto os o HIV tipo 2 veio desse macaquinho cinza aqui, né? Aí tem muitas especulações de como que veio a transmissão, né? e como que veio a transmissão do macaco para o humano, né? Então, assim, se você olhar lá na página da CDC, que é o Center of Disease Control, é um órgão muito interessante, muito importante, né? de infecções, ele fala que a transmissão foi feita através da manipulação da carne de primatas, né? Então, lá na África, né? Principalmente em tribos mais isoladas, é comum fazer, utilizar esse tipo de animal como alimento, né? Então, durante o corte da carne ali, né? na ensanguinação da carne pode ter entrado em contato com algum corte, né? Dessa pessoa que estava manipulando a carne e tendo uma transmissão, assim. A gente sabe que por contato de sangue, né? Por exemplo, acidente laboratorial tem como passar esse tipo de infecção, né? Tem gente, né? Que é o povo mais que gosta de ver o o povo que gosta de ver o circo pegar fogo fala que foi por intercurso sexual, né? Mas ainda não se tem essa certeza, né? Mas, sabe-se que veio desses dois primatas, os dois tipos de HIV, né? E a transmissão, ela pode ser feita, né? De sangue, sêmen, secreção vaginal e leite materno, né? Então, a transmissão por todas as secreções, ela é importante, né? Não necessariamente que você entre em contato com uma pessoa que é HIV positivo com esses tipos de material, você vai ter a doença, né? Vai depender muito do seu sistema imune, vai depender muito da quantidade de vírus que ele tem naquele momento, né? Então, nem sempre a simples exposição, ela promove uma infecção, ok? A proliferação desse micro-organismo na pessoa que entra em contato. Mas é claro que a gente deve evitar, né? Então, depende como fatores de concentração viral, integridade ou vulnerabilidade do tecido, né? Vocês vão ver que dependendo do tecido que entra em contato, eu tenho uma chance maior de ter a infecção ou não, né? Aí já tem a característica do parceiro, né? Se tem múltiplos parceiros, se usa preservativo ou não, ou se tem comportamentos de risco que a gente fala, né? Certo? Bom, então aqui a gente chega numa parte interessante. pega sempre que é exposto? Nem sempre, né? Então, aqui, nesse, nessa tabelinha que eu tirei de um artigo, é bem interessante. Risco estimado de aquisição, né? Por vírus da imunodeficiência humana por ato ou por via de exposição. Então, olha só, a transfusão de sangue de cada 10 mil exposições, a gente tem 9 mil pessoas infectadas, né? Então, eu tenho uma incidência muito maior, né? Posteriormente, vem o parto, né? Então, o parto, a gente tem um acompanhamento do pré-natal, né? E se esse acompanhamento do pré-natal ele é muito bem feito, a criança tem uma chance muito pequena de nascer com o vírus, né? Agora, se não tiver acompanhamento, né? É a segunda causa, né? De infecção pelo vírus HIV, né? É compartilhamento de seringas, né? Mas olha a diferença, né? De parto e transfusão de sangue associada ao compartilhamento de seringa, né? Então, é bem pequeno comparado com as duas primeiras, né? E a perfuração percutânea também, ela é relativamente menor, né? E aí, a gente vem, em segundo lugar, comparar os tipos de sexo, né? E aí, tem diferenças, olha só. O sexo anal recitivo é 50 por 10 mil. O sexo anal penetrativo é 6,5. O vaginal recitivo é 10, né? O vaginal penetrativo é 5. Então, tá vendo que tem incidências diferentes, né? E o que que determina essa diferença, né? é a própria característica do epitélio do tecido, né? Então, por exemplo, o maior, vamos colocar aqui, primeiro lugar. Primeiro lugar. Segundo lugar. Terceiro lugar. Não, errei. Não, tá certo. Quarto lugar. Quinto lugar. Sexto lugar. Certo? Então, olha só. Qual que é o primeiro lugar? Primeiro lugar é o sexo anal recitivo, né? Por quê? Bom, quem que é o sexo anal recitivo? É a pessoa que faz o sexo com o bumbum, certo? Esse é o recitivo. Ok? E o sexo anal penetrativo é a pessoa que... Entendeu, né, gente? Então, esse daqui é o 1 e esse daqui é o 3, né? Por que que o sexo anal, ele tem o maior risco de transmissão do vírus HIV comparado com os outros sexos, né? Pelo tipo de epitélio, né? O epitélio, o epitélio do trato gastrointestinal lá do reto, do ânus, né? Ele é um epitélio mais delgado do que o epitélio da vagina, por exemplo, que é um epitélio pavimentoso estratificado, né? E muito bem lubrificado. Aqui não, aqui a gente não tem lubrificação, certo? E não tem também um epitélio mais parrudo, mais estratificado. Aqui a gente tem um epitélio com menos camadas, então ele tá mais suscetível a microtraumas durante o coito. Então, consequentemente, eu vou ter mais microlesões ali e eu vou ter a facilidade de troca de fluidos ali mais profundamente no tecido. Então, consequentemente, a chance de exposição com os fluidos da outra pessoa que tem o vírus é maior, então a possibilidade de infectar é maior. Então, é devido a isso. Então, por que que o recitivo é maior? Porque o tecido mais delgado, né? É o do popô e não o do pipil, né? O do pipil já é um um epitélio mais parrudo, né? Então, devido a isso, a gente tem essa possibilidade de ter mais infecção no sexo anal receptivo e também porque lá a gente tem um tecido que é chamado placa de Payer, bem próximo do epitélio do trato gastrointestinal e nesse epitélio a gente tem uma grande perto do epitélio, né? A gente tem uma grande quantidade de linfócitos T que é justamente a célula que o vírus mais gosta, né? De replicar. Então, consequentemente, a gente junta o útil ao agradável, né? Bom, aí como segundo lugar, a gente tem o sexo vaginal recitivo, né? Que ele, apesar de ser um tecido, né? É, pavimentoso estratificado, né? e tem um líquido ali de, pra deixar o ambiente mais fluido, né? Pode ter mais lesões, né? Quando comparado a quem faz a penetração, que no caso é o órgão masculino, né? E ele já tem uma menor chance de pegar o tipo de vírus, né? Então, geralmente, quem é recitivo tem uma chance maior de pegar a infecção. E o último é o sexo oral, né? O sexo oral recitivo é maior, né? Do que o penetrativo, né? Então, sempre o recitivo sofre mais, né? Mas vamos comparar a incidência, né? Ó, enquanto o do sexo anal recitivo é 50, o do sexo oral penetrativo é 0,5, né? Então, a gente tem 100 vezes a mais a chance, né? De possibilidade de infecção. E comparado com transfusão de sangue, né? Muitas vezes menor, ok? Então, a gente pode ter essa ideia, né? Que todo mundo que entra em contato com pessoa que a HIV é positiva pode pegar o vírus, isso não é verdade, tá bom? Graças a Deus, a gente tem uma grande chance de não ser infectado, mas é claro que a gente não vai se expor, né? É bobagem se expor nesse caso, né? Bom, e aí quais são as três síndromes, né? A gente tem três síndromes associadas à pessoa que tem esse vírus, né? Esse vírus não, ele não é eliminado, né? Tem só dois casos no mundo, dois ou três casos, um que a pessoa sarou deste vírus e muitos relacionados a transplante de medula óssea, porque tinha uma doença associada, né? Então é uma coisa bem não usual, né? Então, geralmente a pessoa que tem, ela vai ter para o resto da vida, mas não necessariamente ela vai ter sintomas para o resto da vida, não necessariamente ela vai tomar medicamentos para o resto da vida, né? Então, ela vai acompanhar para o resto da vida, mas não necessariamente ela vai utilizar medicamento e ter sintomas. Quais são os três, as três fases principais, né? A gente tem a síndrome da mononucleose aguda, que é o começo, aonde ninguém acha que isso é um HIV. Nós temos a fase assintomática, que ela pode durar por de dois a dez anos se não for acompanhada e tratada, e se for acompanhada e tratada, ela pode durar até vinte anos, né? A utilização correta dos medicamentos pode aumentar por muito tempo essa facilidade, né? Essa, como que eu vou falar, essa resistência do hospedeiro à infecção viral, né? E depois, a gente tem a síndrome da imunodeficiência adquirida, né? Essa é devido a uma alta replicação viral, e essa alta replicação viral vai promover uma baixa da imunidade e geralmente associada ao final da vida do paciente, né? E esse final da vida, ele não é associado a uma danificação do vírus no paciente, é mais associada a uma infecção oportunística que surge pelo quadro de imunossupressão, porque esse vírus principalmente se replica nos linfócitos TCD4, que é o principal, né? Ele é o maestro da imunidade adquirida, né? Então, geralmente a pessoa que tem HIV e tá na AIDS, ela morre de infecções secundárias, ok? Bom, então o que que acontece? Quando a pessoa é infectada, ela tem uma replicação viral com disseminação, né? E aí a gente tem o síndrome da mononucleose aguda, a gente tem uma alta baixa de linfócitos TCD4, né? E ela se restitui até quando a gente cria uma resposta imunológica adaptativa contra esse vírus, né? Que aí nós vamos ter um aumento posterior do CD4 consequente da possibilidade do funcionamento da imunidade, né? Pela presença desses anticorpos e diminuindo consequentemente a carga viral. Então, a gente tem um sintoma e algumas semanas após você já tem uma baixa da sintomatologia devido a presença, né? O surgimento de anticorpos específicos. E é nesse momento também que a gente tem a famosa janela imunológica, né? Então, até essas primeiras semanas, né? Onde não tem soroconversão, ou seja, não tem anticorpos específicos contra o tratamento, né? Contra a infecção, a gente tem um falso negativo presente, né? Principalmente no teste rápido, que é o teste, aquele primeiro teste que a gente faz, ou então um teste de ELISA que faz a determinação de anticorpos específicos. Então, não necessariamente a pessoa está isenta da doença, mas ela não tem, no caso, o vírus, né? Não tem a resposta imunológica contra o vírus, né? E nesse caso seria interessante a gente fazer a pesquisa não do anticorpo, mas do antígeno P24. Então, inicialmente os testes sorológicos para pesquisa de anticorpos, né? E negativo. Nós temos uma alta viremia, né? Isso que dá as manifestações clínicas e de 3 a 12 semanas, né? Aproximadamente quatro semanas a gente tem a soroconversão, ok? Que é a criação de anticorpos específicos, onde vai dar positividade no teste rápido. O período de incubação do vírus, né? Que é o tempo que a pessoa começa a ter sintomas após a exposição é de duas a quatro semanas, né? A infecção aguda sintomática ela é de uma a três semanas, que é no caso a síndrome da mundonucleose aguda. A gente tem sintomas de gripe, febre, cefaleia, alguns exantemas que são manchas avermelhadas, um pouco de náusea, diarreia, né? E um pouquinho de candidíase oral pela baixa repentina da imunidade, né? Então, são sintomas que a gente não pensa ter a infecção. E aqui é um problema, porque neste caso a pessoa tem uma viremia alta, né? Se ela não associa isso daqui a uma infecção por HIV, ela pode ser um portador que está transmitindo para outros parceiros, né? Então, esse daqui é uma grande chance de ter transmissão do vírus. Bom, então, os principais sinais, né? A gente tem febre, linfadenopatia, faringite e exantema, são os principais, né? Mas a gente pode ver que são sintomas muito inespecíficos, não tem como a gente associar isso a uma infecção por HIV, né? Então, assim, é um pouco problemático, né? Nesse ponto a gente identificar. Bom, já a fase de latência, eu tenho, né? É a chamada fase assintomática, na qual eu crio uma resposta específica, né? Principalmente com anticorpos contra o vírus. Então, eu tenho pouca quantidade de células infectadas no sangue periférico, né? Assim, consequentemente, a transmissão para o outro parceiro, ela fica diminuída, eu tenho uma baixa muito grande dos sintomas, porque eu tenho um aumento de linfócitos TCD4, né? E a baixa da replicação viral, e eu tenho a chamada fase assintomática, que dura em torno de 7 a 10 anos. Claro que isso pode aumentar com o tratamento e acompanhamento, da doença. Nós temos uma doença persistente crônica progressiva após esse tempo, devido à baixa crônica de linfócitos TCD4, que entra na última fase, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Ok? Bom, então, dentro dessa fase da imunodeficiência adquirida, né? A gente tem um período de dois anos, né? Que aí, posteriormente, a pessoa evolui para o óbito, né? Que aí vem as infecções oportunísticas associadas, né? São quadros graves, porque a pessoa tem menos de 100 linfócitos T, né? Por milímetro cúbico de sangue, então é uma quantidade muito pequena, então praticamente o ar que ela respira, a microbiota dela vai invadir o tecido, fazer uma infecção sistêmica, ir para a corrente sanguínea, e é muito comum ela ter duas, três infecções ao mesmo tempo, né? Associada ao tratamento antirretroviral, que já é muito tóxico, então aí, consequentemente, essa pessoa, ela evolui para a eternidade, ok? Bom, nessa doença clinicamente aparente, né? Eu tenho vírus facilmente detectado, né? Que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, eu tenho uma baixa quantidade de linfócitos TCD4 e várias infecções oportunísticas, né? Que são infecções quando a pessoa tem a imunidade dela baixa. E aí, eu tenho uma fase sintomática inicial, que tem febre, fadiga, emagrecimento, candidíase oral, que vem da microbiota, né? E vaginal, herpes, que pode ser alguma associação de um vírus de latência, né? Que são os vírus latentes dessa família, que são muito comuns. E o curso clínico da infecção, né? Quando eu tenho uma quantidade de menos de 200 CD4 por milímetro cúbico, né? Isso é muito baixo, ok? E aí, tem associado a várias infecções, né? E há também processos de malignidade, por exemplo, sarcoma de capose, né? Que é uma infecção, né? que gera infecções, que gera uma transformação carcinogênica das células, promovendo também fenômenos de malignidade. Bom, aqui mostrando, né? Que o vírus, ele pode também promover, uma das manifestações clínicas interessantes dele, né? É o estado de demência, ele vai para o sistema nervoso central e associado a isso também, ele pode promover alguns sintomas, né? De encefalite, por exemplo. Então, geralmente, quando o vírus mata, ele mata por encefalite. Mas antes dele promover essa encefalite, né? Pela disfunção da baixa imunidade, a pessoa morre por infecção oportunista. Então, várias infecções oportunísticas são comuns, né? Então, a gente pode citar aqui tuberculose, que é muito alta, né? Porque nós temos no Brasil uma incidência muito alta dessa bactéria. Outra que é muito alta também, toxoplasmose, né? Muito comum ter neurotoxoplasmose, né? E associada às infecções fúngicas também, principalmente a candidíase, que é da própria microbiota, né? E a criptococose, que mais de 90% das infecções por criptococos, principalmente neoformas, que vem do cocôzinho de pombo, né? Que a gente respira e ele fica lá no pulmão dormindo por vários anos, né? Ele vai reativa desse pulmão quando a gente tem abaixo da imunidade, né? E aí, a gente tem outros vírus, por exemplo, o vírus do citomegalovírus, né? Que também é um herpesvírus, que ele pode ficar de latência lá dentro dos nossos neurônios, né? E o sarcoma de capose, que também é um herpesvírus tipo 8, que ele pode induzir também, só que nesse caso é uma transformação carcinogênica, né? É um vírus oncogênico nesse caso, ok? Aqui algumas demonstrações, né? Do sarcoma de capose, ok? E aqui mostrando, né? O quadro das três fases, né? do HIV, sendo que na primeira fase a gente tem uma alta quantidade de vírus, né? Que é a replicação viral aguda e uma baixa repentina de linfócito TCD4, que é a célula responsável pela manutenção da nossa imunidade. Claro, né? Se eu tenho uma alta replicação no vírus, eu vou ter uma morte grande da célula na qual ele replica. E aí, eu tenho uma diminuição dessa carga viral logo quando eu tenho a soroconversão, ou seja, a formação dos anticorpos contra esse vírus. Daí eu vou ter um grande período no qual eu vou ter uma baixa quantidade de carga viral associada. Até o tempo em que o vírus consegue ganhar essa briga com o sistema imunológico e aumenta sua carga viral e consequentemente baixa demais a quantidade de linfócito TCD4, que aí a gente sai da fase crônica assintomática e entra na síndrome da imunodeficiência adquirida na qual geralmente a pessoa morre em um período curto de tempo. Então, 5% das pessoas somente desenvolvem AIDS em um tempo de 3 anos, 25% em um período de 6 anos após a infecção e mais de 50% após 10 anos. Então, essa fase de latência ela demora mesmo sem tratamento e com o tratamento a pessoa pode viver normal mais ainda, né? Mas o tratamento ele não é uma coisa simples, a gente tem vários fatores adversos, reações adversas associadas, vômito, anorexia, né? Tem medicamento que dá pesadelo, que a pessoa tem alucinação, por exemplo, efavirense, né? Então, não é um tratamento tão sem problemas como a gente imagina inicialmente, né? Então, basicamente, quando eu tenho, não tenho sintoma e tenho mais 350 CD4 por milímetro cúbico de sangue, não se trata. Entre 230 e 350, considero tratamento, né? Sem ter sintoma, né? E como, quando eu tiver sem sintoma com menos de 200, aí trata, ok? se tiver sintoma, é interessante sempre tratar, independente da quantidade de linfócitos CD4 presente no sangue. As três principais de classes, né? De tratamento é o inibidor da transcriptase reversa, né? Que são os análogos de nucleotídeo e não análogos de nucleotídeo, né? Que eles vão diminuir a síntese ou produzir a síntese errada, né? Da transcriptase reversa através da transformação de DNA e de RNA em DNA lá no início, né? Da replicação viral. E aí nós temos o AZT, a lano e vodina, né? Como análogos de nucleotídeos e não análogos, principalmente o efavirense e o nevirapina. E os inibidores da protease são os vir da vida, né? O mais famoso é o ritonavir, mas nós temos também o ritonavir e o indinavir. Lembrando que é um coquetel, né? Geralmente a gente faz associação de mais de um medicamento utilizando mecanismos, né? De ações diferentes para ter uma melhora, né? Um bloqueio maior durante a replicação viral. Bom, aí a gente tem alguma coisinha, por exemplo, a pessoa que foi estuprada, por exemplo, ela pode ter uma chance de não ter infectado o vírus, né? Se, por exemplo, se essa pessoa é HIV positivo, é claro que a gente não vai pensar assim, a gente vai fazer o tratamento, né? Então, pós-exposição tem um tratamento também, tipo uma pílula do seguinte, né? E aí tem que ir lá no postinho, né? Ou então lá no hospital de doenças tropicais, a pessoa faz um tratamento por alguns meses, né? É um tratamento bem forte, né? Mas tem uma chance de mais de 90% de não pegar o vírus, né? E isso tem que começar o tratamento, né? No máximo, quanto antes, né? Da exposição, por exemplo, né? Quando ocorreu, por exemplo, o estupro. Então, tipo, no máximo 72 horas, né? Mas nos primeiros dias é muito melhor já começar a fazer esse tratamento. Da mesma forma, se a pessoa tiver um acidente manipulando algum material biológico que a pessoa possa ser ou não HIV positivo, né? Da mesma forma, nós temos o PrEP. O PrEP é novo, né? O PrEP é uma proflaxia, é pré-exposição, né? Então, esse PrEP, ele foi, ele surgiu alguns anos atrás pelo Ministério da Saúde, né? Que é uma proflaxia pré-exposição de HIV. E é um uso diário, né? Então, como é que funciona esse PrEP, né? A combinação de dois medicamentos, que é o tenofofir e o entricitabina, certo? Que bloqueiam, né? Entre aspas, os caminhos que o HIV usa para infectar o seu organismo. Mas não é todo mundo que pode usar esse PrEP, né? Então, é utilizado só para populações de alto risco que tem a chance muito grande de se infectar quando são feitos estudos epidemiológicos, né? E quais são essas pessoas, né? São gays, né? Ou então homens que fazem sexo com homens, né? Que é chamado os trans, né? E os trabalhadores de sexo. Esses são os que podem conseguir o tratamento pelo Ministério da Saúde. lembrando que todo tratamento feito de HIV ele é gratuito e não tem como comprar na farmácia, né? Então, essa população ela pode fazer o uso desse PrEP, né? Tem efeitos adversos? Sim, mas são bem menos, né? Do que o tratamento quando a pessoa é HIV positiva. E se ela já pegou não adianta utilizar o PrEP, né? Tem que fazer o tratamento normal, né? Então, é bem interessante, né? Esse tipo de de escolha de terapia, né? Como uma forma de prevenção. Quanto ao diagnóstico, né? Eu vou falar bem rapidinho que o nosso tempo tá acabando. O diagnóstico a gente tem três etapas. Primeiro, o teste de triagem que é feito um teste de triagem mais rápido e um teste de triagem mais confiável que é a sorologia. e por final o teste confirmatório ou então por determinação, né? Por acompanhamento da carga viral e da quantidade de linfócitos TCD4. Então, o teste de triagem ele é um teste que determina anticorpo, ok? Então, é um teste rápido geralmente com a gotinha de sangue, né? Tem alguns outros por urina, outros por saliva, mas o mais comum é a gotinha de sangue, né? E aí você detecta a presença de anticorpo anticorpo, né? Então, eu posso ter um falso positivo, né? Que é o tal da janela imunológica. Então, se a pessoa foi exposta recentemente e quer ver se ela pegou ou não, né? Tem que esperar algum tempo para fazer o teste de novo, para ver se ele dá negativo de novo. A sorologia, nós temos duas determinações. A determinação do antígeno e do anticorpo. Quando a gente determina o anticorpo, tem a janela imunológica, né? Que a pessoa tem um tempo para criar o anticorpo, né? Para dar positivo no teste. E o direto é muito interessante que a gente determina uma partícula viral, que é a proteína P24. Então, ela é muito importante para quando a pessoa está nessa fase de janela imunológica. Mas já quando ela é positiva, né? Quando ela cria anticorpos, aí ele já tem uma baixa muito grande dessa proteína, ele já não dá positivo. Então, a gente tem que usar nos momentos corretos para ter a identificação legal. Bom, fiz esses dois testes, né? Eu vou confirmar. E aí, o teste confirmatório é um teste padrão ouro, né? Que aí a gente faz a identificação de pedacinhos da proteína viral através do WestenBot, né? E também a gente pode fazer a identificação da quantidade de carga viral através da pesquisa do material genético do vírus que é chamado do PCR, a reação da cadeia da polimerase. Bom, o teste rápido é chamado de imunocromatográfico, né? E aí a gente determina a presença, né, do anticorpo através de uma revelação daqueles sinaizinhos, igual o teste de gravidez, né? Ele é bom porque ele é rápido, não precisa de equipamento, né? E é muito semelhante ao teste de gravidez, você coloca a amostra aqui e posteriormente a gente faz a identificação, se tiver os dois risquinhos é porque é positivo, ok? Bom, e o Elisa aqui está mostrando, né? Quando a gente determina a proteína P24, né? Que é importante da gente identificar antes do começo da formação dos anticorpos contra o HIV, ele é um Elisa direto e quando a gente determina o anticorpo depois que a pessoa já se converteu, ele é uma Elisa indireta e a gente vê a presença da positividade, né? Por essa coloração, porque ela é uma reação de anticorpos com a formação de cor colorimétrica para a identificação da positividade. Uma vez dado positivo, a gente confirma por Westenblot, né? Westenblot, a gente pega as amostras, né? Faz uma digestão dessas proteínas, ela é separada pelo gel de agarose, a gente pega, fixa essas proteínas separadas numa membrana de nitrocelulose e marca com anticorpos fluorescentes. E aí, posteriormente, a gente vê as proteínas, né? Comparando com o padrão, a gente consegue identificar se é positivo ou negativo. Bom, e finalizando, né? Para acompanhar o tratamento da evolução viral, né? A gente tem que acompanhar a quantidade de linfócitos TCD4 e a quantidade de carga viral. Se tiver baixo a carga viral e alto o linfócitos TCD4, o pessoal não precisa de tratamento e não tiver manifestações clínicas. Agora, se tiver alta a quantidade de carga viral e baixa a quantidade de linfócitos TCD4, a gente tem que fazer o tratamento. Então, por isso que a gente tem que fazer o monitoramento, né? Dessa evolução da doença na pessoa. Para determinar a carga viral, a gente faz o PCR, que é a determinação da quantidade de material genético no vírus por amostra de sangue. E a citometria de fluxo é um equipamento que a gente consegue contar uma célula por uma de linfócitos TCD4 num volume específico de sangue. Ok? Bom, então, o PCR, basicamente, a gente faz o PCR em tempo real, na qual a gente consegue amplificar um gene espécie específico do HIV, né? Através de um termociclador. e quando tem a velocidade, a gente consegue determinar a velocidade de quanto que é amplificado esse material genético. Quanto mais rápido ele é amplificado, maior a sua carga viral, porque eu tenho mais molde para amplificar esse gene do HIV. Quanto mais ele demora para amplificar essa carga viral presente na minha amostra, significa que menos vírus eu vou ter. Então, a partir daí, eu vejo se a pessoa tem ou não, né? No caso, como eu estou acompanhando, eu sei que ela já tem e, consequentemente, eu consigo determinar se ela está com muito vírus ou com pouco vírus na amostra, que, no caso, seria um soro ou um sangue da pessoa. E a citometria de fluxo, a gente passa, né, num foco hidrodinâmico o sangue da pessoa, né? E aí, ele consegue passar uma célula por uma e essa célula, ela é analisada por uma luz de alta energia, na qual a gente consegue determinar o tamanho e a granulosidade da célula, conseguindo separar os linfócitos das outras células humanas, e a gente coloca alguns marcadores de fluorescência, né, que vão ser captados em alguns leitores, né, que a gente chama de FL, que são os leitores de identificação desses marcadores de fluorescência. então a gente coloca marcadores específicos para o linfócito TCD4 e aí a gente consegue, diante da quantidade de células que passaram aqui, que a gente chama de eventos, a gente consegue determinar quantas células existem de linfócito TCD4 para ver se a pessoa está com uma grande quantidade ou com uma pequena quantidade de linfócito TCD4, se é preciso ou não estabelecer o tratamento, é claro, associado com as suas manifestações clínicas. Ok? Aqui estou mostrando, né, um um plot, né, de identificação que, olha só, a gente consegue diferenciar o linfócito das outras populações celulares. Bom, gente, era isso que eu queria passar para vocês, acho que acabei na hora certinha, né, e espero que vocês tenham gostado, ok? Alguma dúvida? Acho que não, né? Boa noite. Bom, acho que a gente pode finalizar, então, né, Laís? Podemos. Pessoal, obrigada pela participação, professor Fernando, obrigado por poder, né, contribuir aqui conosco, ontem mesmo no formulário, até solicitaram esse tema do HIV, né, e com certeza a gente vai ter outros momentos e até momentos mais extensos para que a gente consiga trabalhar de forma mais aprofundada, né, esses assuntos, né, então eu gostaria de agradecer sempre essa parceria que você tem conosco, né, e esse cuidado que você tem com os nossos alunos da farmácia, sempre muito querido, inclusive, né, então, muitíssimo obrigada. Foi lindo, só senti falta dos meninos conversando comigo, mas foi lindo. É, aí fica pelo chat, né? Mas foi lindo, muito obrigado. É, mas eles, você está conseguindo ver aí a participação deles, né? Agora eu vi. Que bom, então. Mas aí a gente vai com certeza marcar outros momentos para a gente conversar e de repente até marcar uns bate-papo com outros professores. Sim, qualquer dúvida eu estou à disposição, tá? Muitíssimo obrigada. Meninos, obrigada, tá, pela participação, pela vontade sempre de querer aprender, né? Eu vou colocar aqui novamente o link, tá, o formulário que ficará disponível aqui para vocês por 30 minutos, tá bom? Aí eu vou mandar para vocês, beleza? uma pergunta do colega acima. Ó, tem pergunta. Cadê? Ciclo de vida de quem tem HIV é menor? a expectativa de vida? Então, geralmente, geralmente não, né? A gente, a gente vê mais, é claro que tem uma diminuição dependendo da pessoa, né? Se ela tem o cuidado certinho, se ela usa os medicamentos certinho, né? mas a diferença não é tão grande como era antigamente, né? Antigamente as pessoas morriam, que era HIV positiva, morriam muito cedo, né? Hoje em dia, não, se a gente pensar, a pessoa pode ficar até 30 anos com a doença e ela começa a vida sexual dela, vamos pensar, com 20, né? Muito positivamente, então 20 mais 30, então ela vai morrer é uns 10, 20 anos antes, né? Então, é, tem um pouquinho, diminui um pouco, mas não muito, né? Não era como antigamente que a pessoa morria com 30 anos, com 35 anos, né? É, esses tratamentos, eles viram para realmente melhorar a qualidade de vida e estender, né? Sim. Hoje a gente não consegue diferenciar, né? O que era muito comum antes, né? Uma pessoa que está em tratamento e uma pessoa que não está. o que ela vai ter é um pouco de náusea, um pouco de anorexia, mas que ela acostuma com o tempo do tratamento, né? Mais alguma pergunta, menina? tem mais uma, mas a pessoa mesmo, se não necessitar de tratamento, não estará sujeita à transmissão? Pois ainda terá carga positiva? Sim, a pessoa, a pessoa, ela é positiva, né? Só que, quando ela não está fazendo tratamento, significa que ela tem pouco vírus no sangue, né? Então, consequentemente, a chance dela passar para outra pessoa é pequena, mas tem uma chance ainda, né? Então, não é legal, né? Confiar nisso, né? Mas, com certeza, uma pessoa que está com carga viral alta, ela tem muito mais chance de passar para outra pessoa do que uma pessoa que está com carga viral baixa, né? Mas tem a chance, sim. Porque a gente tem sangue, vírus circulante no sangue, né? É claro que bem menos, mas tem a chance, sim. Agora, para tratamento, a pessoa só vai fazer o tratamento se ela tiver sintoma e uma carga viral baixa, porque não compensa ela sofrer os efeitos adversos quando ela está com a carga viral baixa. Também eu vou induzindo resistência do microorganismo, né? Então, eu tenho que ver a carga viral com a manifestação clínica associada. Então, ok. Obrigada, meninos. Vão para a aula, estudar. E, novamente, estou colocando aqui no final o link, então, para vocês fazerem o preenchimento para o certificado. professor Fernando, novamente, muitíssimo obrigada. Obrigado, eu. Foi um prazer. Então, tchau, meninos. Parabéns pela iniciativa de estar aqui conosco. Tchau, gente. Um abraço. Boa aula. Boa aula. Boa aula. Boa aula.